Estou aqui com Raquel Bastos, fisioterapeuta aqui da nossa região. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, Val. Eu queria saber um pouco dos tratamentos faciais para o inverno. É a melhor época essa? É a melhor época. Por quê? Porque os tratamentos estéticos, principalmente realizados no inverno, devido à baixa incidência dos raios solares, os resultados são potencializados, porque as pessoas evitam o sol e também tem menos exposição dos raios UVBs, que são os raios causadores de câncer de pele, os raios que provocam a queimadura de pele, mas mesmo assim ainda tem a penetração dos raios UVA, que também promovem manchas, falta envelhecimento, então independente da época tem que utilizar protetor solar, mesmo no inverno. Hoje a gente escuta falar muito de tratamento rejuvenescedor. Também é melhor fazer nessa época? Isso, também. Dentro dos tratamentos estéticos no inverno mais requisitados, vamos dizer, são para rejuvenescedor, que é para fotoenvelhecimento, clareador. Os ácidos, né? Isso, os ácidos para mancha, melanoses solares, melasma, que muita gente tem. Aí dentre eles estão os peelings. É, me fale todos, porque eu não entendo nada. Então, o peeling nada mais é que, ele vem do inglês, né? A sigla aqui, peel, já é descamar. Então, descamar, pelar, esfoliar. Então, o peeling, o que a gente faz no peeling? A gente utiliza agentes químicos sobre a pele. E aí, isso vai causar uma lesão controlada. A gente fala que é como se fosse uma lesão, danifica a pele, mas num sentido controlado, para que haja renovação celular. Então, para que haja regeneração dos tecidos. Então, com isso vai vir aquela pele mais sem manchas, é uma pele mais rejuvenescida. Então, tem vários tipos de ácido e os ácidos vão de acordo com a indicação. Então, por exemplo, se chega uma paciente que a queixa principal dela é um melasma. Ou são as manchinhas, então para clarear. Então, o que a gente faz? Usa um peeling com ácidos clareadores, ácido tranexâmico. O ácido retinóico, ele é muito utilizado. Ele é um dos preferidos, na verdade. É o mais conhecido, não é? É o mais conhecido, é. E além de, é porque ele trata, ele pega uma... Abrangência muito grande. Então, ele trata o fotoenvelhecimento, linhas de expressão, rugas. Ele também trata a melasma, manchas. Então, ele é um dos mais conhecidinhos. Aí tem o ácido glicólico, também que ele é muito bom para acne também, para rejuvenescimento também em manchas. O ácido tranexâmico. O ácido tranexâmico, ele está bem falado ultimamente, assim, na área, nessa área da saúde, da cosmetologia, né? Cosmetológica. Porque ele inibe a tirosinase, que é uma enzima... É tudo complexo. É uma enzima que sintetiza a melanina, que é responsável pela... Que produz as manchas, né? Também, mas que a pele tem, o normal, diz da nossa cor, de acordo com a quantidade de melanina. Então, o ácido tranexâmico, ele evita o acúmulo também de melanina. Então, ele evita que novas manchas vão se formando. Então, ele é bem legal. E não é um ácido tão, vamos dizer... Agressivo. Agressivo. A gente chama de querotolítico, ele não destrói a camada da pele, assim, os queranossos, que são as células que estão na epiderme, que é essa camada mais superficial da pele. Tá. Como um retinóico. O retinóico já é mais... Agora, me fala, aqui na nossa região, o que a mulherada está... Eu sei que sua clínica é muito lotada, está sempre muito cheia. Ah, graças a Deus. Graças a Deus. Mas, assim, o que a mulherada está mais buscando? Ah, agora está bem na moda o microagulhamento. Na verdade, o microagulhamento... Aquele rolinho. Aquele sanguinho. É isso. Mas não dói também. E, na verdade, é assim, eu sempre explico para os pacientes. Tem uma banalização muito grande por conta das redes sociais. Por exemplo, eu me assusto, eu sigo o hashtag microagulhamento e fico assustada com o que eu vejo. Porque é uma... Você olha assim, você fala, gente, eu nunca vou fazer isso. É uma hemorragia que está ali. É, o que eu vi também. Mas não é necessário. Não precisa tanto. Não, na verdade, realmente precisa. Precisa. Só que tem que... Precisa, gente. Precisa. Mas é uma peteca que a gente fala. O que é isso? É uma bolinha. Se ficou uma bolinha vermelha, já quer dizer que chegou onde eu queria chegar. Tá. Então, não precisa ter aquela sangramento toda com o pessoal. Não tem necessidade. Porque o microagulhamento, sabe por que eu gosto dele? Assim, também é um dos meus preferidos. Aí a gente gosta, acaba também indicando mais. Então, porque o microagulhamento nada mais é, ele também é conhecido por uma terapia de indução percutânea de colágeno. Então, o que que acontece? Ele consiste na aplicação de um equipamento, um roller, com agulhas. Aí tem agulhas, tem equipamentos que tem até 540 agulhinhas. E tem de vários tamanhos, de acordo também com a necessidade da pele. Então, essas agulhas, elas promovem microcanais. Então, você vai permear ativos ou farmacos. É como se tivesse um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Então, por exemplo, se você pegar, tem o bolo normal. Você pega uma foto de um bolo com cobertura de chocolate. A cobertura vai estar aqui, o bolo vai estar aqui, o bolo de cenoura. Quando você pega o garfo, antes de colocar a cobertura e faz vários furos, depois quando você joga a cobertura, ela vai penetrando. Então, o microagulhamento, ele faz isso. Por isso que ele é conhecido como drug delivery também, que ele vai penetrar, ele vai entregar o farmáculo ou o ativo. Então, isso é muito legal. E com isso, só de passar também o roller, o que que vai acontecendo? Ele vai promover a indução de colágeno, aí vai vasodilatar, vai ter angiogênese, que é a formação de novos vasos. E o que que ele é legal? Ele difere de outras técnicas, porque ele não tem lesão da epiderme, ele não tem lesão térmica, igual os... Ele não é tão quanto as técnicas ablativas, que são mais fortes. Por exemplo, um laser, os CO2, que já tem aquela parte. Então, ele não tem como ele cicatrizar, ele só regenera. Então, isso que é legal. A recuperação dele é muito rápida em questão de outras técnicas. Agora, eu vou chamar Minuto Empreendedorismo Digital, com Fernanda Longo. Olá, eu sou a Fernanda Longo. E hoje, nós vamos falar de como expandir a sua empresa e a sua rede de relacionamento com o marketing digital. Quando você abre uma empresa digital, você cria um website, uma página no Facebook, no Instagram e assim por diante, você tem acesso ao seu mercado quente, que são pessoas que você já conhece, podem ser familiares, amigos, amigos de amigos e assim por diante. Mas, o mercado quente, normalmente, não é grande o suficiente para expandir a sua empresa e gerar lucros que você espera. Por isso, é muito importante que você descubra o mercado frio. Onde você encontra pessoas que você não conhece pessoalmente, mas que conhece alguém do seu mercado quente e pode ter uma indicação do seu produto ou serviço. E a melhor forma de encontrar esse mercado frio é oferecer para as pessoas que fazem parte do seu mercado quente algum produto ou serviço para que eles possam conhecer e se sentir confortável para fazer essa indicação. Outra coisa, você pode criar um curso, algum material sem custo para oferecer para esse mercado frio. Assim, eles podem conhecer o seu produto e optar se faz parte da necessidade deles ou não. Para mais dicas, fique atento aos próximos programas. Obrigada, Fê. Muito esperta essa menina. Raquel, agora eu queria saber o segundo tratamento mais solicitado aqui pelas mulheres de Alphaville. Ah, então, também o segundo mais requisitado entra a radiofrequência. Porque a radiofrequência nada mais é que um aparelho que gera calor, ele emite radiação eletromagnética. E o que acontece? O que a pessoa sente? É como se fosse um ultrassomzinho que passa, que ele gera calor, então aumenta a temperatura, a gente chega numa temperatura de 42 graus Celsius. Isso vai fazer uma contração do colágeno e da elastina e vai produzir os fibroblastos, vai ajudar a induzir os fibroblastos para produzir o colágeno. Então, o que você vai ter? Uma pele mais firme, vai melhorar a flacidez da pele, rejuvenescer. Então, ele é ótimo para essa região, ele dá um contorno para o rosto. Dá um up. Dá um up. Isso, para a flacidez ele é ótimo. Mas ele tem um intervalo. Por exemplo, ele tem um intervalo de 15 a 30 dias para você fazer a próxima sessão. Porque no momento que você faz, é como se você tivesse, você tem um lifting. Você fica toda durinha e esticadinha. Você fala, nossa, eu vou ficar assim. Nossa, precisa fazer. Mas por quê? Porque, como eu disse, ele contrai o colágeno e a elastina. Então, você tem aquele efeito lifting. Mas a produção verdadeira do colágeno vai ser de 14 a 21 dias. Então, a gente sempre preconiza esse intervalinho de 15 a 21, até 30 dias para fazer a segunda sessão. Porque se você fizer em cima, você vai interromper essa produção de colágeno. E é o que eu não quero. Eu quero deixar produzindo. Então, dá esse intervalinho para melhorar a produção. E é bem legal. O pessoal procura bastante também a radiofrequência. E não só no rosto, ela também pode ser feita no corpo, corporal, flacidez de pele, interno de coxa, abdômen. Ela serve para fazer em qualquer lugar. Aí a gente só troca a ponteira, né? Tem a ponteira facial, tem dois, e a ponteira corporal. É, o tratamento corporal, você vai voltar aqui depois para falar só disso agora. Pode deixar. Porque logo, logo o verão está aí, né? É verdade, está chegando. Então, mas facial, então, esses dois são os mais utilizados hoje. Isso. E a drenagem facial? Sempre eu achei muito bom fazer, muito legal. Fala um pouco para a gente também. A drenagem, e o pessoal não procura muito drenagem facial, linfática. Procura mais a corporal, mas a facial tem inúmeros benefícios também. E é muito utilizada também no pós-operatório. Eu estou até com uma paciente de blefaroplastia, que faz essa região a cirurgia. Então, tem vários, porque você vai diminuindo o inchaço, o edema. Você tem um aspecto, melhora o vício da pele, a qualidade da pele. Então, a drenagem linfática, e relaxa. Eu falo que as melhores massagens, na minha opinião, né? Tem, eu acho que é no pé, na mão eu gosto também, e no rosto. Super relaxa, é uma delícia. E além desses, assim, faciais, que mais que daria para fazer lá na tua clínica também, que seria bem interessante para a gente? Ah, uma coisa também que é bem legal, que no inverno eles procuram, também está hidratação, revitalização facial. Porque tem vários tipos de pele, e mesmo as oleosas, no inverno, ficam um pouco mais ressecadas. E as secas, e as peles secas e mistas ficam bem ressecadas no inverno. Então, a hidratação é legal. A hidratação a gente faz com ácido hialurônico, também tem a revitalização, vitamina C, tudo para também ajudar a melhorar a qualidade da pele, melhorar essa hidratação. E limpeza de pele? Tem realmente um prazo? Ah, você tem que fazer limpeza de pele a cada um mês. Ou não, cada pele, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma pele, e cada pele pede algum... Cada pele é um intervalo. Por exemplo, pele oleosa, o certo é de uma vez por mês mesmo. Um intervalo de 30 a 40 dias. Agora, pele mais seca, ressecada, as peles mais... Pode ser de 3 em 3 meses. E daí no meio faz uma hidratação. Isso! Muito interessante. Raquel, você vai ter que voltar para falar de corpo, porque a mulherada tudo quer saber. Então, assim, a gente teve muita procura de pessoas falando... Fale de tratamento facial, nós estamos em inverno, queremos saber. E agora também tem um mulherio aí, Val, vamos falar um pouco de corpo. A gente quer saber dos tratamentos, se vem algo novo. Então, você vai ter que voltar no nosso programa... Será um prazer. Para contar tudo isso para a gente. Ai, que ótimo. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu vou me despedindo por aqui. Queria agradecer a Raquel Bastos, fisioterapeuta aqui da nossa região, que esteve aqui hoje com a gente. A doutora Patrícia Zanella, advogada também da nossa região. E a psicóloga Elisângela Paes Lemes esteve aqui conosco. E fez esse programa hoje incrível, focado para você, mulher que está aí do outro lado. Esperamos você no próximo Mulheres Alfa. Siga a gente no Facebook e no Instagram. Programa Mulheres Alfa. E o nosso muito obrigado ao Espaço Vila 18, de ter nos recebido tão bem. E até o próximo programa. E até o próximo programa.